Vera, quais os possíveis resultados desse primeiro grande protesto contra o governo Millet? Será que ele ainda vai alterar outros pontos do pacote econômico? Karen, a grande incógnita é que tipo de efeito isso vai surtir sobre o parlamento, que tipo de efeito vai canalizar e que pode impedir a aprovação do pacote, uma vez que ele não tem maioria, ele precisa de negociação com os outros grupos da centro-direita e do centro para aprovar esse pacote. Já se sabia que seria uma situação sempre limite na Argentina no governo do Millet. Quando você elege alguém de fora da política e com propostas bastante heterodoxas e extremas, você pode esperar que o outro grupo vai fazer uma oposição radical, uma oposição muito ferrenha. E a Argentina tem esse histórico, ela tem essa tradição de ter uma base sindical muito mobilizada, muito aguerrida e uma oposição partidária na esquerda também mais mobilizada do que os partidos de centro-direita. Isso tem levado a que a Argentina viva nesse pêndulo, governos de esquerda e de direita se sucedendo, um sem conseguir fazer o sucessor e sem nenhum deles conseguir resolver o gravíssimo problema econômico do país. Ele já tinha dito na campanha que faria essas medidas que ele fez, então não se pode falar em estelionato eleitoral, mas todo mundo sabia que seria muito difícil de implementar. E, Dimas, essa greve mostra a força que o peronismo ainda mantém na sociedade argentina? Sim, essa greve chama-se Bem-vindo à realidade, presidente Millet. Um recado para ele é que política não é discurso. Não adianta ele consultar o cão que ele tem, que ele disse que consulta, porque a realidade é muito maior que isso, até porque a Argentina tem a maior inflação do mundo, superou o Líbano. Olha só, então o presidente Millet tem que negociar muito, a primeira manifestação geralmente é a menor, outras surgirão cada vez maiores, como tem acontecido no mundo todo, e prova disso é que o que ia ser votado amanhã já foi adiado. E as privatizações prometidas por Javier Millet seriam positivas para a Argentina? Bom, ele propôs isso na campanha. Como diz a Vera, muito bem, ele não enganou ninguém. Ele foi eleito pela maioria dizendo que ia fazer isso. Só em que prometer, e a realidade, uma inflação, o argentino já está sentindo, está pagando mais, plano de saúde, as questões sociais previdenciárias, eles estão perdendo tudo, a vida ficou pior para a Argentina. Então, o que está ruim não pode piorar, ou pode piorar um pouco. A privatização é uma esperança que o argentino tem. Eu acho que é difícil, mas é uma tentativa. Vera, só para finalizar, será que o Millet pode aproveitar essa greve para reforçar o discurso de que a paralisação foi convocada porque ele cortou privilégios dos sindicatos? Eu acho que isso não para muito em pé, Karen, porque o pacote contém uma série de cortes de benefícios sociais, de subsídios e de repasses às províncias. Então, não desagrada só os sindicatos. Desagrada uma boa parcela da população, porque na Argentina esses programas sociais foram muito acrescentados ali pelo peronismo, pelo kirchnerismo nesse último período. E também afeta os governadores. Ele não tem maioria entre os governadores. Então, é um discurso que ele pode até fazer para continuar falando para o público dele, como o Dimas disse, ele faz muito isso, usa muito as redes sociais, mas não tem amparo, não tem lastro na realidade.